Blob Talk Radio Boa noite meus amigos, estamos aqui de volta. Começo este programa invocando a Santíssima Virgem Maria para que interceda junto a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo para que nenhuma palavra deste programa seja dita contra homens justos e bons para que tudo seja verdadeiro e merecido inclusive e sobretudo os insultos. Dito isto, passo aos avisos. Em primeiro lugar, conforme eu descobri ali no site do Reinaldo Azevedo o Mídia Sem Máscara está em primeiro lugar com 35% dos votos entre os sites de cidadania e política ao passo que o site do próprio Reinaldo também está em primeiro lugar embora o Reinaldo tenha pedido pelo amor de Deus para tirarem o site dele do concurso ele não quer entrar no concurso então ele está lá contra agosto e está ganhando está dando uma sura danada no Luiz Nassif e Paulo Henrique Amorim e essa turma toda aliás, o Mídia Sem Máscara está com mais do dobro dos votos do do Paulo Henrique Amorim mais do dobro dos votos do site do PT mais de 10 vezes os votos da Caros Amigos e do site www.vermelho.org com toda a grana que essa turma tem ainda assim estão apanhando em nós mas isso aí é curioso aí você entende por que que essa turma gosta do socialismo porque se for pelo critério do mercado quer dizer, pela preferência do público eles estão ferrados então o que que eles fazem? eles usam o critério socialista que é o critério mafioso veja você eu aqui, né como sendo inventor do Mídia Sem Máscara o site mais site de cidadania mais votado e sendo o quinto colunista mais comentado no Brasil o que eu ganho somando todo o meu trabalho jornalístico no Brasil é menos de 5% do que ganha o Paulo Henrique Amorim para fazer aquela merda daquele blog dele que é pura propaganda precisa quer dizer que se fosse no critério do mercado eu deveria ganhar muito mais do que ele, né e deveria estar cheio de patrocinadores, etc, etc mas no Brasil não é o critério de mercado que vigora é o critério da proteção mútua intermafiosa e é por isso que esses caras vão para frente é por isso que eles gostam de socialismo socialismo é exatamente isto então, olha aqui a turma que está trabalhando aí no Mídia Sem Máscara porque agora eu só sou um vago inspirador do site eu não estou mais na editoria executiva quem está ali é o Paulo Diniz Paulo, grande trabalho vai em frente, parabéns né e claro também parabéns para mim mesmo por ter inventado esta coisa já que para não dizer que eu falo mal todo mundo nesse programa pelo menos de mim mesmo eu tenho que falar bem né e parabéns também para o Reinaldo que está fazendo um trabalho espetacular e que deixa esses camaradas tudo morrendo de inveja eles erroem o pé da mesa toda manhã tem um ataque apoplético né assim, se jogam no chão esmurrando o chão, né bate a cabeça na parede e tal o Reinaldo está na minha frente é assim mesmo que tem que ser peraí, tem alguém na linha alô olá alô 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 porque para fazer esse programa uma vez por semana eu já tenho que ler uns 80 e meio selecionar uns pouquinhos quer dizer o programa um dia por semana nem come quase o dia inteiro de trabalho né então não dá realmente não dá para fazer eu não aqui eu tenho saudado do tempo porque eu não tinha tempo para cagar porque agora não dá nem para peidar é que o seu programa é ótimo muito obrigado muito obrigado na comunidade do Orkut é meio que uma reivindicação do seu programa esse programa pode ser feito do mundo mas é o seguinte ele é feito de coração e ele é feito com sinceridade quem gostou gostou quem não gostou que se foda o seu programa é ótimo a segunda pergunta vai ser bem rápido já é meio cola da primeira por que que é só uma hora de duração não dá para ter um pouquinho mais Olavo é o limite que nós temos é um limite técnico esse não dá para transpor por enquanto ah que pena eu ouvi dizer que o blog Talk Radio ia ampliar o tempo eu não sei se já ampliou ou não mas quando der para durar mais vai durar mais um pouco pode ter certeza depender de mim dura mais então tá bom Olavo um grande abraço muito obrigado pela atenção e pela gentileza peraí tem outra pessoa na linha vamos lá alô alô quem é fale mais alto grite alô não tô ouvindo nada essa ligação ficou ruim essa ligação ficou não ligado como é que é alô então essa ligação não deu certo vou terminar de dar os avisos quarta-feira dia 23 nós temos aula do seminário de filosofia na E-Realizações rua França Pinto 498 São Paulo inscrições telefone 011 55725363 peraí peraí tem mais alguém na linha vamos lá alô 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 essa ligação tá ruim alô vamos ver alô alô você tá me ouvindo estou perfeitamente quem tá falando é o André André tudo bem tudo bem é o seguinte eu acabei de ler o livro do Richard Wurmbrandt Marx e Satan é um livro importantíssimo exato que o senhor recomendou todo livro que o senhor fala eu compro e tento ler é uma boa coisa que você faz muito obrigado não porque a pessoa fica só ouvindo a mim ninguém tem obrigação de acreditar em mim eu mato a cobra e mostro o pau eu achei fantástico esse livro eu li ele numa tacada só e mostrando o pau no outro sentido isso aí não adianta nada estou falando mostrar o pau no sentido de provar a coisa sim sim sem dúvida e eu achei eu queria só saber porque aquilo ali abriu uma janela de coisas assim fantásticas que eu não tinha imaginado você viu que ele fez tudo com documentação do instituto Marx Engels e diz que do total de escritos de Marx que estão lá só um terço foi publicado até agora exatamente muito segredo essa história está toda muito mal contada existe o livro do rabino Marvin Antelman que se chama Eliminate the Opiate Eliminar o Opio é um livro muito importante publicado pelo Clube do Livro Sionista em Israel em que ele conta que Karl Marx pertencia a uma família de rabinos traidores era rabino do B e que Marx foi pago para escrever aquela coisa toda que metade daquilo não é ideia dele não o rabino dá umas indicações de como procurar isso o Bruno já começou a escavar a porcariada toda ainda vai sair muita merda pode ter certeza porque isso era um Marx era um charlatão como raramente houve na história e era justamente eu queria perguntar o senhor acho que esse livro eu consigo procurando aí na internet do Marvin Antelman você procura acho que pelo nome você consegue se você não conseguir me manda um e-mail que eu te dou o endereço do Zionist Book Club tá certo e só outra outra questão assim professor em relação ao livro é o seguinte porque quando o pastor fala ali em demônios em satã eu achei interessante que ele parece que às vezes está se referindo a um ente mesmo mas é um ente aí nós temos que seguir o que falava aquele malandrão que entendia isso que é o Norman Mailer Norman Mailer dizia propõe que se aceita a existência do diabo como uma hipótese científica tá certo o cara era isso o cara que não acredita em Deus pelo menos em diabo eles acreditam pois é tá ok muito obrigado professor obrigado eu tchau tchau peraí tem mais alguém peraí deixa eu terminar os avisos aqui gente peraí eu tenho mais quatro avisos aqui é o terceiro aviso aqui é o seguinte a minha amiga Maria da Piedade essa de Almeida está fazendo um site muito interessante que se chama www.mdccampinas.com.br e está dando um curso de panorama de pensamento brasileiro na década de 80 olha a Maria da Piedade é uma pessoa muito séria muito estudiosa tenho o maior respeito por ela e aqueles que quiserem acompanhar o trabalho dela não sairão perdendo é www.mdccampinas.com.br quarto aviso fiquem de olho ou no site farol da democracia porque o farol da democracia vai estar aí tramando para sortear cinco bolsas de estudo para mandar cinco neguinhos para estudar aqui comigo no curso de abril vai ser de 14 a 26 de abril olha o curso olha o curso é aqui em Colonial Heights na Virgínia de 14 a 26 de abril telefone para informações não sobre o concurso mas sobre o curso é 011-364-16988 011-364-16988 falar com o Davi ou então 041-3262-0100 falar com Edui Edui com Y então mas fiquem de olho no farol que daqui a pouco vai sair esse concurso lá então já foi dado o quarto e o quinto aviso sexto aviso não deixem de dar uma olhada no site Nota Latina Nota Latina por quê? é estar dando lá uma notícia que no Brasil não saiu em parte alguma que é o que o seu Hugo Chaves Hugo Chaves fazendo uma discurso na Assembleia Nacional em Caracas a Assembleia Nacional disse o seguinte eu mastigo coca todo dia de manhã e olha como estou e daí mostrou os músculos né ora quer dizer ele disse e ele provou porque o sujeito está aí mostrando músculos olha como eu sou fortão um chefe de estado que fica mostrando como é fortão só pode ter mastigado a dor cheirar do coca mesmo quer dizer aliás o Hugo Chaves ele nem precisava da coca ele sem a coca seria igualzinho porque já está incorporado na personalidade ele Evo Morales e outros tantos que eu não quero citar nomes tá certo mas dê uma olhada lá no Nota Latina e vocês vão saber dessas coisas olha o Nota Latina é absolutamente indispensável quem não lê Nota Latina não sabe de porra nenhuma do que se passa na América Latina principalmente em vez de ler o Nota Latina você lê a Folha de São Paulo aí é que você não fica sabendo de coisa nenhuma mesmo né você lê a Folha lê o Estadão lê o Globo você não fica sabendo de nada não adianta nem ler a minha coluna gente porque a minha coluna é uma coluna de ideias e de interpretações eu não dou notícia eu no máximo posso remeter a um site noticioso tá certo como indico às vezes o Nota Latina às vezes o Reinaldo às vezes alguma outra publicação como a Veja que sempre sai apesar das restrições que eu tenho a Veja sempre sai coisa boa né e assim por diante tem alguém na fila? agora não então é o seguinte tem aqui uma carta do Danilo Fonseca Martins essa carta é muito importante ele diz sempre ouvi falar que o comunismo matou muitas pessoas mas só agora depois de uma discussão no Orkut onde um estudante de história disse que Stalin não era comunista foi que me interessei realmente pelo assunto ele argumentou da seguinte forma aspas por favor não confunda a política stalinista com o comunismo algo diametralmente oposto ao sovietismo após a tomada do poder de Stalin em 1929 ora esse rapaz deveria informar isso a todos os partidos comunistas do mundo a todos os intelectuais milhares 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 no mundo inteiro na França na Espanha nos Estados Unidos né aquele pessoal todo que lutou na guerra de Espanha ele devia informar a todos Stalin não é comunista né porque olha 50 anos e pouco o homem morreu é muito fácil você varrer a poeira para baixo do tapete e dizer que ele não é comunista mas o mundo inteiro dizia que ele era nem mesmo Trotsky negava isto né dizia que ele corrompeu mas não que ele não era comunista agora o seu amigo aí o Danilo esse sujeito que você não não dá o nome ainda bem porque isso é uma besta quadrada não deve ter nem nome acho que a mãe dele esqueceu de batizar né então é essa história de dizer que você dizer que Stalin não era comunista além de ser uma fraude monstruosa mas se inimaginável né eu imagino por exemplo o que que diriam na época né os grandes intelectuais comunistas Luiz Aragon o poeta francês né o que diria o Georg Lukash né informar os caras Stalin não é comunista porra né porque que esse rapaz não volta no tempo e informa o mundo inteiro né que reconhecia Stalin não só como grande líder mas como um dos maiores teóricos do comunismo os livros de Stalin se vendiam aos milhões e milhões e milhões para todo o partido comunista do mundo todo mundo lia aquela focaria o homem personificou o comunismo durante décadas e agora vem o menino dizer não não é comunista isso é a mesma coisa que dizer olha o papa não é católico você está entendendo então isso é uma estupidez agora todo movimento revolucionário sempre tem tá certo uma turminha dissidente que depois fica brava e quando não é dissidente é uma turminha mais radical tá certo que às vezes é pior ainda do que a maioria e é o caso lá também dos Trotskis os Trotskis sempre teve tiveram dor de cotovelo porque o Stalin que ficou no poder não o Trotskis agora Trotskis era ainda quase mais sanguinário até do que Stalin a julgar pelo desempenho dele no curto espaço de tempo que teve para fazer merda tá entendendo quer dizer onde pôde fazer merda fez agora o Stalin foi mais esperto e deu uma picaretada na cabeça inteiramente merecida porque aquilo era um vampiro vampiro né agora me recomendou a leitura da obra Profeta Armado olha aqui Sabe com que idade eu li Profeta Armado os três livros do Isaac Deutsch eu tinha 18 anos na época decorei aquele livro na época eu fiquei impressionadíssimo mas em parte alguma ali você fica desconfiado que Stalin não era comunista Stalin podia ser um filho da puta um traidor um aproveitador um tirano etc mas ele não é comunista olha o que é isso porra nem todo trotskismo do mundo pode provar uma coisa dessa porque isso é uma estupidez descomunal agora não contente com isso o moleque aqui o amigo do Danilo Danilo tu arruma cada amigo porra tá entendendo você é amigo de comunista olha eu não tenho nenhum amigo comunista e não quero quer a história dizer não somos amigos mas é apenas uma divergência ideológica não a diferença entre eu e um comunista é uma diferença moral intransponível não é política é moral moral você tá entendendo porque eu jamais diria uma palavra em favor de qualquer governo capaz de matar milhões de pessoas por nada matar milhões de cidadãos desarmados porque esse pessoal todo que os comunistas mataram não foi em guerra não já vou entrar nesse detalhe você vai ver que merda que é então daí o amigo do Danilo alega Stalin matou em sua depuração estima-se de 15 a 20 milhões de pessoas a dominação capitalista na África em especial no Congo com a partida do continente matou 100 milhões de pessoas sendo quase metade responsável pela empresa escravista do rei Leopoldo II da Bélgica recomendo o livro fantasma do rei Leopoldo olha aqui ô seu Zé em primeiro lugar você achar que as empresas que o empreendimento colonialista é capitalista já prova que você é um analfabeto você nunca ouviu falar de mercantilismo todo o colonialismo na África e na Ásia foi extensão de regimes mercantilistas regime mercantilista são regimes estatistas onde o governo e no caso a pessoa do rei controla toda a economia enquanto predominou o mercantilismo o capitalismo não pôde florescer o capitalismo cresceu sobre os escombros do mercantilismo e um resíduo do mercantilismo ficou nessas nações colonizadas da África e da Ásia vai estudar vagabundo e aproveita vai tomar no cu também agora peraí eu sei que tem uma pessoa na fila mas deixa eu acabar de dizer aqui isso aqui é muito importante quanto a essa história dos 100 milhões olha além desse pessoal do movimento revolucionário ser sanguinário esses caras são mentirosos pra caramba dê uma conferida Danilo no site do RJ Rummel que é o sujeito que mais estudou essa questão de assassinato em massa no século XX a página dele é www.hawaii H-A-W-A-I-I dois is ponto edu edu barra power kills o poder mata power kills se não achar procura RJ Rummel com dois M's e você vai achar aqui só pra você ter uma ideia né ele dá assim os números segundo as pesquisas mais recentes dão os seguintes assassinatos em massa homicídios em massa no período de 1900 a 1987 China Partido Comunista Chinês 76 milhões de pessoas União Soviética 61 milhões de pessoas agora o colonialismo inteiro soma o colonialismo inteiro quer dizer é Portugal é Espanha é Inglaterra é França é Rússia é Japão todos esses juntos mataram 50 milhões durante o século XX tá certo vê se tinha Estados Unidos é claro que não não tinha tá certo isso quer dizer que só a União Soviética matou mais matou 11 milhões a mais do que todas as potências colonialistas somadas essa história do rei Leopoldo matou 100 milhões de pessoas só tem uma resposta vai tomar no cu não havia 100 milhões de pessoas no Congo seu palhaço não havia hoje não tem 100 milhões de pessoas precisa ter muito saco mas muito saco muito né agora o interessante é você comparar essas esses números com os dos morticinos grandes morticinos antes do século XX né por exemplo né as cruzadas que se estenderam de 1095 a 1272 mataram no total dos dois lados um milhão de pessoas o que morreu nas cruzadas né isso aí estão durante três séculos e em guerra a Revolução Francesa em um ano 1793 só o terror da Revolução Francesa 1793 a 1794 matou 263 mil a Inquisição somando toda a merda que fez na avaliação aqui do Rúmel teria chegado a 350 mil pessoas do século 16 17 e 18 quer dizer em três séculos a Revolução Francesa em um ano quase empata e por aí vai né então quer dizer quem é que pode com esses camaradas com esses comunistas nem Hitler pode Hitler perto de Mao Tse Tung e Stalin era um principiante ele estava tentando aprender com os caras como é que faz merda não deu tempo para fazer mais porque morreu antes então Danilo é isso pega esse cara aí olha melhor nem discutir com o sujeito manda tomar no cu logo pô agora tem uma outra pergunta aqui muitíssimo veja aí tem alguém na linha vamos lá alô 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 olavo sim quem é o Alex aqui do Brasil que deu certo Alex tudo bem tudo bem escuta você estava falando do diabo essa semana eu vi semana passada eu vi uma reportagem na televisão sobre a Venezuela que lá tem cidades que tem água só duas vezes por semana o lixo coletado só uma vez aí apareceu o Chaves é um macumbeiro da magia negra que considera eu já ouvi essa informação de fonte muito séria é nunca passei aqui porque estou aguardando aguardando informação mais mais correta mas eu acredito que é verdade sim isso está esse programa está no no HD é o canal da HD High Definition do programa do Damrata mas peraí como é o negócio vamos lá é o canal 79 no Direct TV canal 79 Direct TV o programa do Damrata mostra Venezuela a magia negra na Venezuela aí eles mostrando lá nossa o Damrata o que deu nele ele que era um puxador de saco desses Chaves agora já está contando a verdade bem não era ele mesmo o repórter que fez a Venezuela não era um outro repórter mas eles apresentaram como se fosse no horário dele no horário de televisão do programa dele esse repórter foi a Venezuela e mostrou os terreiros de Macumba lá e mostrou o Chaves no terreiro lá fazendo a magia negra que ele considera o Fidel Castro o diabo o deus dele né e mostrou lá os caras comendo gilete com a boca toda cheia de sangue mas não é isso pessoal da América não há galinha preta que chegue isso é um genocídio de galinha preta como nunca houve no mundo é e mostrando que falando que o tiro vai sair pela culatra que o futuro do Chaves é jogar porrinha com o Pablo Escobar no inferno acredito acho que é isso mas vamos dar uma olhada nesse negócio e o Lula que se cuida que a a cela do Noriega está vazia aqui ele também pode vir para cá é um bom lugar bom lugar cinco estrelas é ele também quer duzentas toneladas de coca que está mandando para o Rio é alguns bilhões de dólares por ano por mês quantos bilhões ele está fazendo por ano cadê esse dinheiro deixa ele o futuro dele é curto aí eu vi também aqui me mandaram me mandaram aqui uma nota que o general Mourão escreveu em 1970 aí eu publiquei essa nota um tempo atrás que diz qualquer imbecil elevado à presidência da república pode ser qualquer analfabeto que vai ter os portão do chassaco vai lá e convence ele que ele é um filho inteligentíssimo cultíssimo é quase um santo é exatamente mas é exato aquele parágrafo é uma maravilha é aquele cara foi um profeta é um profeta isso mesmo você falou a palavra certa aí eu vi ontem na televisão a eleição do Fidel Castro aí apareceu o Hugo Chaves o Hugo Chaves não o irmão dele é o Raul votando o militar não pode votar e ele foi lá na urna jogou papel e deu um cascudo na cabeça do menino lá na você viu aquilo não vi não vi é onde é que nós estamos e quem é que é o o vai ver que o menino não quis apurar o Castro o Raul Castro é perigoso ele come tudo que tem pela frente você se passar por lá você anda encostado na parede você vê pela cara do menino você vê pela cara dele não está satisfeito é que nem o Mao Tse Tung cuidado é perigoso mesmo a China quer que os Estados Unidos devolva Taiwan e eles vão devolver o Tibete para os tibetanos não esse negócio de entregar Taiwan para a China isso foi uma traição isso foi uma coisa horrorosa porque você veja a China matou 76 milhões de pessoas deslocava populações inteiras o governo determinava onde as pessoas tinham que trabalhar reduzir todo mundo ao trabalho escravo e conseguiu fazer prosperar 5 cidades espalhar uma miséria desgraçada tudo quanto é lado agora Taiwan virou uma potência econômica formidável padecendo ali os horrores do capitalismo quando está bem rico o que que faz? entrega para a China que é isso porra em Taiwan não tinha uma pessoa que quisesse ser cidadão chinês se for fazer essa restropecitiva nós vamos ter que cidadão não é escravo o Brasil para os portugueses dividir a América de novo e devolver para os portugueses espanhol a América do Sul devolver isso aqui para os ingleses não é mais você acha que o português vai aceitar o Brasil com o Lula e tudo o que é isso rapaz portugueses estão bem alimentados em paz eles não querem a encrenca é verdade mas é isso aí Olavo um grande abraço boa sorte boa sorte aí isso aí um abraço tchau alô quem mais está na linha alô então enquanto isso deixa eu dar uma notícia aqui saiu aí na coluna do Clóvis Rossi que o Hélio Bicudo um dos fundadores do PT está acusando o PT pelo assassinato do Celso Daniel que aliás não é novidade nenhuma todo mundo sabe que ali morreu o Celso Daniel morreu toda a testemunha morreu o médico legista e a delegada incumbida que nomeada para investigar o caso é parente ou contraparente do Lulinha e ainda tem aquela gravação lá do Greenhalgh dizendo que precisa apertar a testemunha porque senão vai contar tudo quer dizer isso aí está podre está estourando agora o mais bonito o mais bonito da história é que o Clóvis Rossi ao dar essa notícia olha aqui ele disse que isso aconteceu porque o Celso Daniel estava mais à esquerda do que o PT ora porra é sempre assim curiosamente nesta mesma semana eu tinha escrito no artigo meu artigo PT o partido dos ricos eu tinha deixado o artigo aqui porra agora se viu eita nossa ah não está aqui mesmo está aqui mesmo olha aqui o Clóvis Rossi realiza o que eu já tinha alguns dias depois eu já tinha escrito aqui veja você no fundo o cinismo lulista é até mais respeitável do que o moralismo posado de seus críticos de esquerda postiço até o desespero macaqueação tardia do mesmo discurso enganoso que levou o PT a supremas glórias eleitorais o que o antilulismo de esquerda nos promete na hipótese viabilíssima da sua ascensão ao poder são prodígios de ladroagem que farão Dirceu e Berzoine pareceres São Cosme e São Damião no ato mesmo em que explicam a corrupção petista como traição aos ideais revolucionários os santarrões se desmascaram a si próprios com uma eloquência quase sublime quem pode acreditar em patifes que prometem fazer a revolução marxista sem descumprirem nada os ditames da moral burguesa quer dizer o sujeito vai lá fazer a revolução marxista mas ele vai cumprir tudo que está na constituição no código civil no código penal ora o cara que vem com a proposta dessa meu filho porque é que pode acreditar nesses caras são mais mais desonestes do que essa turma lulista espécie quando o lulismo vinha com aquela conversa moralista no começo dos anos nos anos 90 que fazia aquelas CPIs espetaculares denunciando todo mundo eles já estavam montando o esquema de corrupção ali mesmo como foi denunciado já em 1993 pelo tal do César Benjamin que daí foi expulso do partido quer dizer quando o PT brilhava como partido idealista moralista etc etc já era o partido ladrão não é que ele virou depois não é que ele era um partido santo e depois se corrompeu ele nunca prestou desde o começo porra e todo aquele moralismo era só camuflagem quer dizer é o negócio do acusar para não ser acusado investigar para não ser investigado quer dizer quem quer acusar primeiro leva vantagem e eles praticaram isso durante toda a década de 90 destruíram todas vamos dizer as lideranças regionais que poderiam representar perigo para eles ou destruíram umas e escravizaram outras destruíram por exemplo destruíram o Collor destruíram o Magalhães destruíram o Maluf e escravizaram o Sarney quer dizer nenhum desses nada de admirável mas eles acharam que eram os caras perigosos destruíram todo mundo daí ficou todo mundo com medo do PT e o PT ganhou a fama de santo mas enquanto isso já estava montando o Mensalão porra e fez essa campanha moralista justamente por isso porque a articulação de ladroagem com a acusação moralista no movimento revolucionário é a coisa mais velha do que andar para frente peraí tem alguém na linha alô alô quem é oi oi Alex novamente oi Alex estou até um pouco envergonhado de ligar novamente não fique à vontade mas o senhor tocou no assunto com o ouvinte anterior sobre a questão de Taiwan eu não entendi os americanos estão querendo devolver Taiwan Taiwan já está sob a administração da China estava sob a administração inglesa e os ingleses entregaram de volta havia lá um tratado e entregaram de volta só que na ilha não tinha ninguém a população inteira não queria a população inteira queria independência e o governo inglês entregou isso aí foi vamos dizer a grande negociata quer dizer o chinês o governo chinês agora vive de explorar os lucros capitalistas de uma ilhazinha que ele perseguiu a vida inteira agora você não pensa que os Estados Unidos apoiaram muito o Taiwan não depois que o Mao Tse Tung tomou o poder na China continental e que o Chiang Kai-shek foi lá então montou o governo em Taiwan aqui o Departamento de Estado tinha planos para matar o Chiang Kai-shek isso aí está no livro do Stanton Evans que se chama Blacklisted by History que eu já comentei em vários artigos está lá os caras daqui odiavam o Chiang Kai-shek e achavam o Mao Tse Tung lindo e aquela besta quadrada do Franklin D. Roosevelt acreditava que o Mao Tse Tung era um reformista cristão quer dizer aí não é mais merda na cabeça está entendendo é um excesso transcendente super abundância de merda para muitas cabeças mas então o governo taiwanese então também agora já é já está sob o domínio da China continental já entregaram agora não tem mais jeito mas oficialmente isso ocorreu quando? foi aqui acho que uns dois anos atrás eu não lembro não tenho memória mas é eu assisti na televisão a cerimônia etc o Taiwan conserva uma certa independência nominal mas vamos dizer a frota chinesa já cerca aquilo toda semana para dizer olha vocês se comportam senão nós vamos invadir agora os os americanos não podem fazer mais nada já entregou porque até o ano passado Taiwan tinha 300 mísseis apontados para a China e a China tinha uns 500 mísseis apontados para Taiwan não pode ter certeza que tudo já foi desativado porque agora quem manda lá são os chineses procure isso aí na internet você vai achar isso aí foi um negócio oficial agora não quer dizer que Taiwan perdesse a autonomia imediatamente está certo e que também os americanos saíram de lá não está uma situação um pouco incerta mas oficialmente já pertence à China continental eles não estão sobre aquela mesma lei que é Macau eles têm uma certa autonomia quer dizer eles não estão sobre a lei chinesa mas estão sobre a administração chinesa até 2050 não é não sei como é que é o negócio então está bom Olavo não toma mais tempo não muito obrigado viu Olavo obrigado eu agora aqui atenção deixa eu responder para uma carta que é importante o Bernardo Camargo pergunta tenho encontrado muita dificuldade em acompanhar o debate sobre a agnose já li referência a argumentos contraditórios entre diversos autores que se debutaram sobre o assunto bom o que aconteceu é o seguinte mais ou menos quem lançou a tese de que a agnose estava por baixo de todas as ideologias revolucionárias modernas foi sobretudo o Eric Weiglin Norman Hone e Eric Weiglin porém essa coisa não deve ser tomada muito ao pé da letra porque além do negócio gnóstico tinha o importante elemento messiânico que eu pessoalmente acho mais importante do que o elemento gnóstico que é um assunto do meu próprio livro A Mente Revolucionária eu acho que aquelas seitas messiânicas a partir do século 14 tiveram muito mais influência direta assim no movimento revolucionário do que as seitas gnósticas mas o elemento gnóstico está lá presente então houve muita contestação muita discussão quem dá um 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 apanhado e uma solução boa pro problema me parece é o autor chamado Cyril Oregon Cyril apóstrofo R-E-G-A-N não é como Ronald Reagan é Reagan R-E-G-A-N sem o A no meio o livro chama-se Gnostic Return in Modernity editado pela State University of New York Gnostic Return in Modernity é um livro maravilhoso por ali você tem uma ideia do status questiones tá certo então não deixe de ler isso e qualquer dúvida você procura tente entrar no Eric Wurgelin Forum tenta se inscrever no Eric Wurgelin Forum e lança a pergunta lá porque tem um monte de gente capacitada pra discutir isso aí e com mais tempo aqui no programa tudo tem que ser tudo rapidinho vamos lá tem alguém na linha alô alô acho que falhou falhou então agora aqui recebi uma carta muitíssimo interessante do Davi Gueiros que é um brasileiro que mora aqui não sei se está morando agora morou aqui um tempo não sei se está morando ainda aqui ou se está no Distrito Federal aqui ele diz aqui prestem atenção o que o Roberto Mangabeira Unger está propondo utilizar o Rio Amazonas para irrigar o Nordeste não passa de uma cópia do plano do geólogo Robert Panero do Hudson Institute apresentado em 1966 67 o clube de engenharia do Rio de Janeiro foi contra na época infelizmente o clube não reagiu com argumentos científicos mas com uma série de argumentos nacionalistas perguntando por que eles do clube não tinham sido consultados essa reação foi imediatamente propagada pela imprensa esquerdista a imprensa criou então a fantasia de que tudo aquilo era um plano do governo americano para tomar o Amazonas e idiotices que tais o Hudson Institute não trabalha para o governo americano o Hudson Institute é totalmente independente ocorre que a filme de engenharia de solos com a qual eu trabalhava como redator e editor de suas publicações a Joseph Ward de Calder New Jersey se interessou pelo assunto para ele seria o projeto mais fantástico do mundo pois envolvido a problemas de solos jamais sonhados fui então com um dos vice-presidentes da World chamado Roy Hunt hoje casado com uma brasileira elecionando engenharia de solos em uma universidade de Nova York em busca de Robert Panero do Hudson Institute e daí vai ele explica como era o plano do Panero que agora está sendo aquele plano na época era imperialista maligno agora vem o Mangabeira e ele propõe tudo igualzinho e todo mundo acha lindo mas esquerdista é mesmo assim eles não querem saber de ligar o Nordeste nem coisa nenhuma eles só querem saber de poder de puxar o saco uns dos outros e acumular o mais poder e dinheiro que puderem leiam o meu artigo PT e o Partido dos Ricos vocês vão entender tudo soma todos os bens que estão hoje sob a administração dos partidos das ONGs dos políticos esquerdistas vocês vão ver que não há fortuna no Brasil não há na América Latina nada que se compare dizer que os pobres fazem a revolução os pobres jamais fazem a revolução minha gente lê lá o livro Lenin Zurich do Alexandre Solzhenitsi e vocês vão ver quanta gente ia lá dando dinheiro para o Lenin inclusive gente daqui aqui a família Morgan encheu o sujeito de dinheiro aliás encheu o trótico também fica o outro aí puxando o saco de trótico agora vamos ver o que mais temos aqui tem alguém na linha aí antes disso eu queria dizer uma coisinha aconteceu aquela coisa horrorosa aquela manifestação para impedir o Papa de falar na Universidade de Roma que é uma universidade fundada pela igreja e em seguida houve uma uma contra manifestação com dezenas de milhares de cidadãos italianos reunidos na praça para hipotecar solidariedade ao Papa olha eu também estou solidário mas com reservas por quê? porque o Papa concordou em não ir ele não podia fazer isso o Papa é o vigário de Cristo ele tem a obrigação de levar a palavra de Deus aonde ele tem de levar pouco se importando com as consequências que ele deveria dizer o seguinte vocês não querem que eu vá eu vou do mesmo jeito se você quiser me bater me matar vocês façam se ele fizesse isso ele daria um exemplo da autoridade moral agora encolhendo-se como ele se encolheu perante aqueles muçulmanos que reclamavam de ele ter feito uma citação inteiramente procedente isso aí só dá mau exemplo porque quem está cedendo não é a pessoa do Papa não é o Sr. Ratzinger é a igreja e a igreja não pode vergar a cabeça perante o mundo ela tem que vergar a cabeça perante Deus Todo-Poderoso jamais aceitar a autoridade do mundo jamais aceitar que o poder em seu estado bruto está certo seja autoridade está certo quer dizer tinha que ir lá e enfrentar ele não quis fazer não sei porquê então aí ele está mas que vamos dizer politicamente é uma decisão muito errada que só prejudica a igreja de fato foi está certo ele tinha que ter dado o exemplo o mundo vamos dizer prestem bem atenção o que está havendo contra as religiões no mundo não são acontecimentos esporádicos quer dizer é um plano mundial muitíssimo bem articulado já há muito tempo vamos dizer para tornar o cristianismo proibido em menos de uma geração isso aí já está em andamento existe prova de que a coisa é muito mais profunda e sistemática do que do que o cidadão comum imagina nos próximos programas eu vou dar mais elementos disso aí e olha o que a igreja precisa hoje é mais do que nunca santos heróis e mártires não precisa de administradores e não precisa de burguesinhos acomodados está certo que vão na igreja porque com isso vão parecer boas pessoas não é isso que precisa não agora precisa combater gente precisa combater como nunca se combateu a época vamos dizer se você tenta dialogar com essas pessoas se você espera que esta onda maligna passe por si você está muitíssimo enganado esse pessoal quer nos matar mesmo eles não estão com brincadeira quer dizer o número de cristãos que estão sendo mortos que estão sendo mortos anualmente é assombroso inclusive nessa época diminuiu um pouco mas na década de 90 chegou a 150 mil por ano caso seja tudo feito por Michael Horowitz que aliás não é nem cristão é judeu então agora até diminuiu um pouco mas acho que é por coincidência daqui a pouco começa de novo está certo eu sei que os apelos desesperados dos cristãos que estão sendo perseguidos e mortos no mundo nunca saem na grande mídia sobretudo no Brasil nunca saem na Folha de São Paulo nunca saem no Estadão nunca saem sequer na Veja porque a Veja é antipetista mas ela também tem lá o seu lado anticristão aliás esta semana tem um editorial da Folha que é uma verdadeira maravilha aquele negócio que existe ciência que é conhecimento racional existe religião que é matéria de fé e evolucionismo é ciência e não pode ser discutido isso é coisa de ginasiano não tem nem sentido vou escrever alguma coisa sobre isso mas essa posição coisificada de ciência e religião fetichizada que ciência é conhecimento racional e religião é matéria de fé é o cara que não sabe nem o que é racional nem o que é fé é coisa primária que uma pessoa disso tudo não pode aceitar de maneira alguma isso é exploração da boa fé popular isso é xalatanismo seu Otávio Frias seu jornal quando se mete nessas coisas de ciência e religião está praticando xalatanismo está enganando todo mundo está certo espera aí tem alguém na linha vamos lá alô olá é o Alex de novo de novo tudo bem a respeito eu tenho notícia do Brasil pelo que eles me falam que lá no Brasil não pode chamar mais o preto de preto o viado de viado o judeu de judeu como é que é isso aí isso aí já não é o comunismo não ora esse negócio de você criar preconceito e temor em torno de certas palavras é a receita infalível você dominar psicologicamente as pessoas quer dizer na base da chantagem da intimidação os caras não te deixam nem falar agora eu jamais aqui o pessoal cede muita gente cede o pessoal conservador você não pode mais usar a palavra homem para designar a espécie humana você tem que dizer homem e mulher quer dizer como se o conceito genérico da espécie não abrangesse por si mesmo os dois sexos e no Brasil tem muita gente que já está cedendo a isso aí eu não vou ceder nunca nunca eu nunca vou adotar o vocabulário politicamente correto porque eu sei que é assim que você se enfraquece então você não pode chamar o judeu de judeu não pode chamar o cristão de cristão o católico de matondeiro judeu o pessoal que faz isso ele desce o cacete dos judeus falam horrores contra os judeus são os mais antissemitas que tem e fica com frescura isso já é discriminação porra é por isso que o o Cid Moreira o Alexandre Garcia estão tudo com esse paradapo na boca lá eu não sei se tampar a boca deles se eles estão com medo agora o medo é mal conselheiro viu medo é mal conselheiro é a pressão né eu acho assim olha quem cede dentro da ameaça já perdeu é se quer fazer alguma coisa contra mim faça logo e não me enche o saco não fica o pessoal ficava lá telefonando com ameaça de morte tudo tomar no cu isso aqui tem que falar tu quer matar vem aqui vamos ver quem mata primeiro porra tu quer bater vem aqui vamos ver quem bate primeiro se não pode chamar ele de preto como é que vai chamar é cor de barro uai eu continuo chamando preto de preto até hoje não aconteceu nada é porque se pode chamar a gente aqui nos Estados Unidos chama a gente de branco de cracker de lá no Brasil chama de pó de arroz como é que é isso e na televisão outro dia tava o Carlos Alberto com o Pelé conversando o Carlos Alberto fala ô negão como é que é você lembra daquita não não quer dizer que só para nem aquele cara lá do cacete em planeta eu sou afronegão você tem que dizer afronegão essa é a solução certa é isso aí então ok é só isso então vamos em frente ok agora aqui alguém me informa que o a verbo filmes que fez aquela DVD da campanha da fraternidade com propaganda abortista é parceira antiga da ONG católica pelo direito de decidir que na verdade são uma satanista filha da puta ouvido satanista filha da puta mentirosa vigarista é o que vocês são já escrevi já provei quer me processar vamos ver você que vai pra cadeia filha da puta quer dizer que o pessoal da CNBB sabia disso sim tá certo a CNBB tá culpada nisso tá certo agora acontece o seguinte o pessoal católico tá muito acostumado que se o bispo falou o cardeal falou você tem que dizer amém não é assim gente não é assim você não tem obediência incondicional a nenhum cardeal nem bispo a coisa não é assim você não pode tratar com respeito uma pessoa que faz isso note bem se fosse vamos dizer falar mal do bispo ou do cardeal por algum pecado pessoal dele ele desviou o dinheiro ele comeu a empregada ele é viado essas coisas a gente não pode falar jamais não pode jamais desrespeitar tá certo a autoridade do bispo mas quando se trata de traição à igreja não pode mais tratá-lo como bispo dizer tu é um excomungado filho da puta tu não está nem na igreja sai daqui desgraçado a diferença é muito grande eu jamais abri minha boca para falar mal do bispo quanta fofoca já não me chegou chegou aqui que ah o bispo é viado outra não sei o que todo mundo manda merda não quero saber todos os pecados que ele faça tá certo eu espero que Deus perdoa tem que rezar por ele tem que fortalecer a posição dele tá certo agora quando é trair a igreja quando é você usar a igreja como instrumento dos seus inimigos há desde dentro não tem perdão para uma coisa dessa meu Deus do céu tem que ser tratado a tapa a tapa se tiver velhinho e for perigoso bater no cara que ele bora não bate mas dele uma cuspida porra pelo menos isso vamos lá tem mais alguém na linha aí alô 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 quem é o Alvaro é o Rodolfo aqui do Rio quem é o Rodolfo aqui do Rio Alvaro o Rodolfo tudo bem tudo bem prazer estar falando com você a primeira vez ao vivo aí no seu programa prazer, Amil Olá eu tava tô ligando aqui só pra contribuir com assuntos aí pro programa que estão já uma semana mais ou menos depositando o Globo aqui na porta da minha casa pra ver se você assina né de vez em quando eles fazem isso eu não compro essa porcaria de jeito nenhum assina isso não é e sábado a gente que já perdeu essa coluna há muito tempo em compensação veja que beleza na parte aqui onde o pessoal escreve olha só que bonito eles tem quatro colunas uma aqui veja só o Estado deve dar a opção do aborto pelas advogadas Cátia Tavares e Glória Maria Persimoto lindo esse artigo lindo e o outro é a homofobia da vida pelo Chaco Jesus presidente da ONG ações cidadãs de orientação sexual quer dizer um jornal pra você é uma coisa maravilhosa de manhã ter esse negócio depositado na sua porta é um negócio incrível a imprensa brasileira tá todinha assim e eles ainda dizem que a mídia é direitista quer dizer é direitista é o truco você faz um pouco aqui outro esquerdista ali um chama o outro direitista o resultado é o seguinte é que todo mundo é obrigado a ir cada vez mais pra esquerda isso é chantagem psicológica pura e simples isso aí é que nem Stalin Trotsky cada um chamava o outro de direitista porra e você vai acreditar em qualquer um dos outros você se ferra agora vai acreditar ou no Globo ou no Paulo Henrique Amorim porra vocês dois não prestam né quer dizer aí é que nem o Romero e Juliette que a praga peste caia sobre as suas duas casas que se dane vocês todos vocês são se mereces vão chupar a pica um do outro até morrer porra e aí acaba aquilo que está acontecendo isso que você até acabou de falar o pessoal fica endeusando a virja né porque ela fala às vezes quando porque o mal do PT ainda é a única que fala alguma coisa esse petismo não basta meu filho agora essa propaganda anticristã sobretudo esse estereótipo ridículo de ciência religião que eles usam que ainda no artigo vou explicar vou explicar melhor mas que é uma coisa que nenhuma pessoa de verdadeira cultura pode aceitar uma coisa dessa e o ambientalismo veja de cada dois exemplares um tem algum artigo enaltecendo vamos salvar o mundo eles adoram isso eles adoram quer dizer é o típico revista dos democratas aqui isso é possível no Brasil o tal do Demo né pra mim assim a brigatura do partido demoníaco o Demo diz que a inspiração dele é o partido democrata americano agora você imagina que catos de democracia é esse que os dois únicos partidos que tem é o partido comunista e o partido democrata americano puta merda se você falar pra alguém aqui que não satisfaz com o partido democrata americano você é um louco você tem que ser enterrado você é a favor eles não acham que você é o partido do Hugo Chávez o partido do Fidel Castro a gente tá perdido a gente tá perdido tá complicada a situação aqui olha bicho o QI do mundo está caindo vertigitosamente agora o do Brasil não cai mais porque já chegou no fundo não tem mais já transcendeu pra trás é só pode ser como seria o contrário do transcendeu não tem o verbo né transcendeu para o aquém tem mais gente aí na linha obrigado olavo prazer falar com você parabéns pelo programa obrigado tchau 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 quem tá na linha alô alô olavo ou marcos ou marcos tudo bem tudo bem olavo o seguinte só se me permitiram uma retificação o senhor tava falando antes não de Taiwan mas de Hong Kong ah é puta as vezes velhice é foda foi Hong Kong não foi Taiwan não foi Hong Kong perdão uma pergunta curta e grossa tiro rápido é foi Hong Kong que foi entrar não 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 tá certo o que isso tá vindo não uma pergunta é o que o senhor sabe que teria a dizer o que o senhor tem direito meia cota de Alzheimer certo certo o que o senhor tem a dizer sobre e o que sabe também sobre o Confúcio como é sobre o Confúcio olha ali nas obras de Confúcio existem elementos de ciência política absolutamente formidáveis quer dizer eu não sei não sei o que pensar do Confúcio Aníbal no seu contexto histórico na época mas para nós hoje você lendo ali ele tem umas ideias sobre a estrutura do Estado tal que são sugestões científicas formidáveis acho que todo mundo se puder ler os famosos quatro livros deve ler e os anectos o que o senhor pensa do livro eu achei maravilhoso quando eu li não é fundamental fundamental você vê que um dos grandes sociólogos do século que foi Peter Limbe Sorokin foi ali no Peter Limbe Sorokin que eu vi esse negócio procure sugestões ali no no Confúcio e tem mesmo o bicho o Confúcio entendia mais ciência política do que essa turma hoje agora o Confúcio Aníbal não é uma religião ele é um ritual cívico a pena mas toda a questão que apareceria mais tarde a questão da religião civil ali no Confúcio já está tudo mais ou menos denunciado certo certo está ok é só isso então está brigadão está mas tem um comentário que eu não posso deixar de fazer saiu aqui na Veja uma frase de uma das reféns libertadas pelas Farc Consuelo Gonzales em que ela falando com Hugo Chávez diz se o senhor puder estabelecer uma conversação com as Farc faça-as entender que uma luta revolucionária em que o homem deveria ser o centro não pode incluir atos como o sequestro que viola a dignidade humana você vê que a noção idealizada do movimento revolucionário ela está tão profundamente na cabeça tão profundamente arraigada na cabeça das pessoas que milhões de fatos não tinham de lá quer dizer essa mulher ela acha mesmo que o movimento revolucionário tem o homem como centro e é bonzinho e só faz vamos dizer é uma entidade beneficente quando a história toda a história do movimento revolucionário desde a sua origem no século XIV é só assassinato sangueira genocídio o tempo todo não tem uma única exceção se você pegar os seus movimentos reacionários e conservadores às vezes eles fazem alguma violência mas a maior parte do tempo não fazem mas esses regimes e movimentos revolucionários não param o tempo todo quer dizer da onde que a pessoa pode tirar a luta revolucionária é a favor do homem e não está associada a sequestro etc sequestro é um dos meios fundamentais de alimentar o movimento revolucionário desde que ele existe quer dizer a senhora mesmo foi sequestrada mas parece que a senhora pensa que a senhora foi a primeira quer dizer sequestro já era uma coisa comum no começo na origem do partido social democrata russo pensa só já alimentar o partido com dinheiro de sequestro porra como é que a senhora que Stalin subiu na hierarquia fazendo sequestro e roubando o banco porra já naquele tempo no tempo de Lenin Lenin achava isso maravilhoso quer dizer que Lenin era bonzinho e Stalin que era malvado não Lenin só ficou no poder um ano e pouco e ali já matou dois milhões de pessoas quer dizer a quota anual de Lenin o maior do que é de Stalin então não vem dizer que Lenin era bonzinho e Stalin que era malvado não se Lenin tivesse ficado lá teria morrido muito mais gente então com isso não dá mais tempo de dizer mais porra nenhuma então acabou o nosso horário muito obrigado a todos e até a semana que vem e aí Tchau, tchau.